É isso aí, nação rubro-negra! Tô chegando aqui no canal Gustavo Henrique dando choque com muitas informações aqui pra você. Como, por exemplo, jogador do Inter pode vir pro Flamengo. E olha que tudo começou numa brincadeira, é por isso que eu falo. Flamengo passa por cima e traz joia de Minas Gerais. Agora é mata-mata. Detalhes da Libertadores. A Rascaeta mita mais uma vez. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Gabigol se livrou da braba. No meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique dando choque. Eu quero lembrar a vocês que agora, nas próximas horas, vocês vão ficar sabendo dos grandes contemplados ou contempladas. Você que não abriu sua conta na ação BRB Flacupom dando choque, vai lá agora que eu vou anunciar amanhã no primeiro vídeo ou talvez no segundo. Vamos ver como é que vai ser. Mas vai ser amanhã um anúncio dos contemplados. Amanhã vai ter uma live muito maneira do Maraca pra você. Ó, vocês vão gostar, hein? Vem comigo na ação BRB Flacupom. Baixa o aplicativo, é muito fácil. Depois você vai lá, abre a sua conta rapidinho. Tem o programa Mais Mengão, onde você recebe pontos em troca de tudo que você gasta, até no débito. E você ajuda o Mengão. Porque tudo de lucro é dividido 50% entre o banco, 50% entre o Flamengo. Então não dá mole não, gente. Vai lá e vai com tudo. A Rascaeta mitou mais uma vez. Esse gringo tá demais. Mas onde esse gringo vai parar? Não é brincadeira não, hein? Não é brincadeira não. Esse é fera. A Comebol postou em suas redes sociais que o gol de Rascaeta contra o Racine foi o mais bonito da semana, da primeira fase de grupos da Comebol. Um chutaço decisivo para o Flamengo. A Rascaeta realmente tirou onda. A Rascaeta foi muito, mas muito bem mesmo. Agora é mata-mata, hein? Chegou o momento mais esperado do novo Basquete Brasil, os playoffs. O Flamengo, recém-campeão da Champions League América, primeiro lugar na fase de classificação, vai estrear quarta-feira Maracanãzinho contra o Mogi das Cruzes pelo primeiro jogo 1 das quartas de final. Jogo marcado para as 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Então vamos ficar ligadinhos. Hoje é aniversário do Deus da Raça. Onde Nelly, que Papai do Céu lhe conserve, lhe proteja. 66 aninhos por tudo que você fez. Por tudo que você fez o Flamengo alcançar. Muito legal. Quem já está aqui, amanhã é dia de jogo. É a tradicional medalhinha, né? Já estamos aqui prontinhos nesse clima para chegar pesado, para chegar com tudo. Gabigol se livrou da braba. Ele aceitou pagar 110 mil reais para não ser processado por crime contra a saúde pública após ter sido pego em cassino ilegal em São Paulo. Pena de 100 salários mínimos para ele. O acordo foi proposto pelo Ministério Público. Ele vai pagar esse dinheiro ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente em troca da extinção do processo de crime contra a saúde pública. Pela lei, o crime de infração, a medida sanitária preventiva, tem pena prevista de um mês a um ano de detenção, além da multa. Gab, eu vou dizer para vocês, sou muito contrário com toda essa situação no Gab. Eu acho que ele estava de férias, eu acho que ele resolve, faz o que quiser. Mas, já que pegaram no pé, vieram com tudo, parceiro, é melhor pelo menos o dinheiro vá para o fundo da criança. Vá para ajudar as criancinhas. Pelo menos você está fazendo um bem. Encerra logo essa história, porque você não pode ter problema em estar a campo. Você só pode estar concentrado no Flamengo. Você é um cara muito bom para ficar tendo problema pensando em outra coisa. Foco, força e fé dentro de campo e vamos com tudo, que tu é o nosso artilheiro, tu é o nosso cara. A gente te adora, tu vai ser o maior nome do Flamengo, vai trazer esse campeonato mundial para a gente. Então, assim, vamos pesado, vamos com tudo. Estou muito feliz. Olha aqui, o Flamengo vai pegar na noite do próximo sábado, volta redonda pelo primeiro jogo da semifinal da competição estadual. E eu digo para vocês, a Record vai transmitir esse jogo 9h05 da noite para o Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Goiânia, Belém, Manaus, Cabralha, Campos, Varginha, Uberlândia, Aracaju, Teresina, Macapá, Vitória, Rondônia, Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Joinville, Chapecó, Criciúma, Curitiba, Maringá, Londrina, Cornélio, Procópio, Cascavel, Toledo e Foz de Iguaçu. Essas praças irão receber o jogão de bola. Gabriel Skinner, supervisor do Flamengo, está lá quebrando a cabeça para montar essa logística do Flamengo. Difícil, porque o Flamengo tem a programação de viajar para o Equador no domingo. Bom, se tudo continuar direito, né? Se nós não tivermos surpresa. Então tem essa programação da viagem no domingo, com o jogo 9 e 5 da noite, acabando 11 e pouco até sair. Eu estou achando que os jogadores vão acabar tendo que dormir no CT mesmo. E no outro dia viajam à tarde, ou então os familiares ficam abertos para almoçar no CT com eles. Eu acho que tem que ser feito alguma coisa nesse sentido, porque é muito pouco tempo, né? E os jogadores precisam estar com seus familiares. Até uma sacanagem se não for dessa forma, se for de outra. Olha aqui. Flamengo contrata a joia do Cruzeiro. O último jogador contratado pelo rubro-negro foi o atacante Luanda, que estava no Cruzeiro. Ele assinou um contrato de formação por dois anos até 2023. Pelo time mineiro conquistou, em duas categorias distintas, o campeonato mineiro sub-12 e sub-13. O garoto vai completar 15 anos. Olha só que fera, que fera que o Mengão contrata. O Mengão foi lá, deu o chapéu no Cruzeiro. Ninguém esperava, o Mengão foi lá e arrebatou isso aí. Ele fez muito bem o Flamengo, porque esse garoto tem futuro, ele tem realmente como tirar muita onda por aí. O Flamengo tem como se dar bem com esse menino. Olha só. Olha só a história que eu vou contar para vocês. Eu estava reticente de vir falar aqui a respeito da situação do Patrick, porque me falaram que era brincadeira e tudo. Mas eu vou dizer para vocês, não está descartada a possibilidade do Patrick vir para o Flamengo, não. Não está descartada. Jogador de 28 anos, contato no Inter até 2022. Já externou o quanto gosta do Flamengo. Bruno Henrique comemorou o último título do Flamengo. Ele interagiu no comentário do Bruno Henrique. Palmas. Recebeu curtidas. E a torcida empolgada. Eu fui fazer uma apuração e me disseram o seguinte. Olha, o Choque, se o jogador se enquadrar aqui dentro do que a gente está imaginando, do que a gente está pensando, por que não? Então, assim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Porque eu posso dizer para vocês que eu achava que era uma brincadeira, que não ia chegar a lugar nenhum. Olha como é que é o futebol. É impressionante. Galera, então é isso. Jogão amanhã. Tem horário entre 9h30, 11h, 11h30, por aí. Estou chegando com muito mais informações do meu nome. Tamo junto, ó. Nação BRB Fla. Abra sua conta agora. Não dá mole. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti